Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas mentiras sobre o cangaço que muita gente acredita que são verdades. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora que bora pro vídeo. O cangaço foi um movimento político ou social com objetivos claros. Na verdade, o cangaço não tinha uma ideologia definida nem uma organização estruturada. Era mais uma forma de sobrevivência e resistência dos sertanejos diante das condições adversas do Nordeste, marcada pela seca, pela fome e pela violência, mas também pela exploração dos coronéis. Muitos acreditam que Lampião foi o criador do cangaço. Na verdade, Lampião foi apenas o mais famoso e temido dos cangaceiros, mas não o primeiro. O cangaço surgiu muito antes dele, com outros líderes como o Sr. Pereira, que foi o único chefe de Lampião. Lampião entrou no cangaço para vingar a morte de seu pai. Na verdade, essa é uma versão romantizada da história. Lampião entrou para o cangaço por influência de seu irmão mais velho, Antônio Ferreira, que já era cangaceiro. A morte do pai de Lampião foi apenas um dos motivos que o levaram a seguir esse caminho. Dizem que Maria Bonita foi a primeira mulher a entrar no cangaço. Na verdade, Maria Bonita foi a primeira mulher a entrar no bando de Lampião, mas não no cangaço. Antes dela, outras mulheres já haviam participado do movimento, como Dadá, que era companheira de Corisco. Os cangaceiros eram todos bandidos cruéis e sanguinários. Na verdade, os cangaceiros eram seres humanos complexos, que tinham qualidades e defeitos. Alguns eram bem mais violentos e cruéis do que outros. Mas também havia aqueles que eram generosos e solidários com os pobres e com os oprimidos. Os cangaceiros também tinham cultura, religiosidade, costumes e tradições próprias. Essas são algumas mentiras sobre o cangaço que muita gente acredita. Mas já falamos várias outras, como Lampião jogava bebês para cima e aparava na ponta da faca. Que Lampião se balançava em cipós como se fosse um macaco para fugir das volantes. Também tem a história bem controversa da sandália de Lampião, que muitas pessoas vieram aqui no canal falar que essa história não aconteceu. Sem contar que outras histórias vieram de historiadores e muitas pessoas vêm aqui falar que são mentira. Como da vez que falei que Sebastião Vieira Santos foi o responsável pelo disparo que matou Lampião. E veio uma pessoa falar que não, que isso não era verdade, que quem matou foi o Panta Leão. E depois de toda uma discussão a pessoa foi simplesmente citar a minha fonte que era o Frederico Pernambucano que falou que o disparo que matou Lampião saiu da arma de Sebastião Vieira Santos. Então mais uma vez vamos ter cuidado com quem nós chamamos de mentiroso. Se você gostou desse vídeo já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.